Venho convidá-lo a participar gratuitamente num evento totalmente online de 20 a 26 de novembro. É um evento voltado para o marketing digital com 30 oradores profissionais, especialistas, pessoas com experiência nas diversas áreas do marketing digital, em que vão partilhar o seu conhecimento. Portanto, inscreva-se em click-summit.org, entre 20 a 26 de novembro participe num evento totalmente grátis e assim pode estimular ideias, pode obter conhecimento e, desta forma, ser um contributo para poder fazer crescer o seu negócio ou poder se inspirar para colocar em prática no seu negócio. Portanto, inscreva-se já gratuitamente e venha participar connosco neste grande evento totalmente online.